O Santa com três zagueiros, com dois, o Letrador já falou que você vai jogar, vai uma conversa nesse momento? Até o momento não, porque começamos o trabalho agora para pensar na semana, mas eu estou à disposição, ciente do que nós podemos fazer no campeonato, então eu estou muito tranquilo e realmente querendo muito estar lá dentro, ajudando de qualquer forma, seja no banco, seja atuando, seja fora, eu estou à disposição dos épocos que devem. O Santa vem de oito vitórias consecutivas, um caro clássico, pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, qual é o cenário que o Wagner espera viver no domingo, principalmente na segunda e assim por diante? Eu espero sempre vitória, a gente trabalha muito para isso, em busca da vitória, a gente precisa dela para realmente trazer essa vantagem que a gente tanto quer, então vamos atrás dela para o que deve é, vamos realmente consciente do que o jogo vai nos oferecer e quem os é optar, para estar lá dentro, fazer o melhor, que a gente está com uma confiança muito grande, tanto dos resultados que estão na sequência, tanto da nossa qualidade do grupo, do elenco em si. Treino mais puxado, na areia, mas tem uma semana inteira para descansar, é uma vantagem do esporte? Não, eu não encaro assim não, acho que eles têm ritmo de jogo, eles estão jogando, a gente tem oportunidade sim de observar mais um pouco eles, e no domingo o clássico é sempre no detalhe, sempre com uma falha que se resolve, então a gente tem que estar muito esperto, muito concentrado e nós já estamos vivenciando o clássico, né, cada dia que passa a cidade para realmente, então estamos pensando muito lá e espero que a gente não erre e saia de lá com a vitória. Wagner, olha pra lá, olha o assédio do torcedor do setor, a campanha é boa, o assédio aumenta? Aumenta, a cobrança aumenta, mas nós que estamos fazendo por onde, né, estamos entrando dentro de campo, procurando a vitória o tempo todo, a todo custo, então se a torcida se faz presente é porque confia no nosso trabalho e a gente a cada dia a mais aumenta um pouquinho a vontade e o tesão de jogar para realmente dar alegria a eles. O que é certo da nossa pergunta para o torcedor do clássico? Fortalece para o clássico, fortalece para uma reta final, a gente sempre conta com o apoio do nosso torcedor, que a gente sabe que é uma massa, uma multidão, então a gente está preparado para isso, para essa cobrança, e vamos em busca realmente lá da ilha para buscar o resultado, a gente vai para ganhar o jogo. Wagner, a partir de amanhã o Santa vai passar a treinar longe do Arruda, né, vai treinar em Paulista e em Camaradim, vai dividir. Isso é ruim, isso prejudica vocês ou como é a tua avaliação em relação a isso? Não, a gente já estava esperando, já estava preparado, né, o Zé já tinha avisado para a gente que a gente ia ter esse sacrifício aqui no começo, mas é por uma boa causa e é lógico que isso não vai mudar nada, o nosso foco para o jogo de domingo, que a gente está muito concentrado, muito focado para buscar o melhor resultado. Hoje à noite tem esporte para esse andu, um é o próximo aniversário de vocês e o outro é um dos mais fortes que vocês vão ter na Série C. É uma boa oportunidade de estudar esses aniversários, né? Boa oportunidade, a gente realmente vai estar observando, até para a gente realmente olhar mais algumas coisinhas para o domingo, né, mas não cabe a gente também ficar decidindo alguma coisa ou outra em véspera de clássico. É ter atenção, ter calma e lá dentro que as coisas se resolvem no domingo. Agora, Wagner, uma das suas principais características é a antecipação de jogada. Será que dessa forma não daria para você antecipar um detalhe do clássico, não? Não, não, não. Infelizmente não. Não, não, não. Por mais que a torcida queira, as pessoas queiram, mas é no domingo. É domingo. Que a gente resolve tudo, num lance, numa concentração a mais, numa bola parada, tudo isso decide clássico. Eu não posso antecipar nada. Eu só quero realmente dar muita força a todos os atletas. É um momento que a gente está muito bem e a gente não pode perder esse momento. Não podemos perder a passada nessa hora final, nessa réda final.